Boa noite à mesa, aos vereadores, o povo que nos assiste e acompanha em casa, pelas redes sociais e a TV. Também vem para falar da minha semana e já parabenizar também, viu, da festa de sexta-feira, Nossa Senhora Apreciada, que nos encontramos lá e no domingo a festa de São José também. Teve muito bom lá. Na minha semana, dia 15 de março, nós recebemos aqui, lá na sala 17, aqui no gabinete da presidência, o vereador de Rio Claro, o Geraldo Voluntário. Ele queria ver um projeto nosso aqui e veio até nós e recebemos ele aqui. O pessoal da Câmara, veio o presidente do PMDB aqui no local, Luiz Brás, o Boi. Foi muito bom. Que troca a experiência, a gente está vendo, ele queria ver um projeto nosso aqui, que a cidade fez, e nós mostramos a ele e estamos vendo o deles lá também. Para a gente foi gratificante, porque você troca a experiência, ele já, acho que é o terceiro mandato dele lá, e você começa a ver que as demandas da cidade são as mesmas. Não é tão longe daqui, Rio Claro, mas as mesmas coisas que acontecem lá, acontecem aqui. E dia 16, já havia pedido a limpeza lá do Campo Cruzeiro do Sul, que é um rapadão lá, e agora a prefeitura fez. Ficou muito bom, só que no sábado já choveu, já ali atrás daquele hospital ali, e já juntou sujeira novamente lá. É complicado aqui lá, e eles estão lutando para ver se a gente faz outro campo para eles, lá atrás da escola ali. Já passei para o Executivo, vamos ver se vocês vão ser contemplados ali, porque o outro limpa, e na outra semana chove, e acaba tudo novamente. Mas eles podem ver que a gente está atrás. Estive lá domingo, falei com eles, eles estavam esperando para jogar o campo, a hora que limpou, aí choveu, o senhor jatou de novo. E na sexta-feira, foi também a prestação de conta do terceiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde, que teve aqui na Câmara também. E foi as explicações, que a mesma história, tanto que a cidade gasta com a saúde, e a gente sabe que está sempre faltando. Mas a secretária deu uma boa explicação para a gente, mostrou onde está indo os dinheiros da cirurgia, aquela cirurgia de mais complexidade, que gasta mais, outros gastam menos, explicou para nós aqui. E na manhã de sábado, a rede que eu trabalho, está fazendo, o mês inteiro, o sábado está fazendo o dia da saúde. E teve lá no Martinez, também lá, que foi a aflição de pressame, de glicemia, que é uma parte social que eles fazem, é muito bom. E também na Alameda, eu pude participar das duas no sábado. E segunda-feira, ontem, eu estive lá no CECAP, no CSM, que é no posto de saúde lá. Ficou bom, fez uma reforma já faz algum tempo lá, ficou bom. Só que tem alguns reparos, porque vai passando com o tempo, vai deteriorando as construções. Tem filtração, essas coisas que tem, é vidro desquebrado, eu deparei com a sala de vacina com ar ligado e vitro quebrado. Aí o pessoal improvisou, já passei para o executivo hoje e tal, disse que vão fazer os reparos lá, ventilador, para os profissionais lá que não tem. E levaram a TV lá, já faz uns dois anos, roubaram a TV do posto de saúde. Vocês viram a televisão que o pessoal tinha, para ficar aguardando as consultas, roubaram a TV. A população tem que se atentar a isso, não é? É deles ali, eles não podem fazer uma coisa dessa. Porque ali com certeza atende alguém da família dele que fez isso lá, que é morador de lá. Roubaram até coisas que seguram a TV na parede e levaram lá. E outras coisas que eu levei também para o executivo hoje à tarde, as demandas que a gente está passando. A região ali do Carmo, do São José, Santa Lúcia, ali tem umas ruas que eu passei já para o secretário, acabou. As ruas não tem nem como passar. Arrebentou tudo e cada dia chovendo, levando mais. O que nós estamos fazendo? Estamos protocolando tudo no executivo e pedindo providência. Providência. Espero que seja feito aqueles reparos ali, porque aquela população está sofrendo muito. Uma boa noite e fique com Deus.